Música Tem mais dicas de cinema pra você! No Cine Show do Shopping da Praça está em cartaz na Sala 1 Vingadores Ultimato Sessões a 1 da tarde, 4 e meia e 8 da noite Dublado e a classificação é 10 anos Na Sala 2 tem também Vingadores Ultimato Só que em 3D, sessões a 1 e meia e 5 da tarde Dublado e 8 e meia da noite Legendado Lembrando que a classificação é 12 anos Na Sala 3, Superação, o Milagre da Fé Sessões as 2 da tarde, 4 e 15 e 6 e meia da noite Filme dublado e a classificação é 10 anos Ainda na Sala 3 está em cartaz Shazam Sessões as 9 e 15 da noite Dublado e a classificação é 12 anos Bom final de semana! Música 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 Música